Olá oi oi papai Josué, oi não vou falar com contactos com vocês , confiando meu papai aqui, papai me quero falar com a criança, o papai eu quero falar para a criança. Eu quero falar com a criança, quando a criança me mandei, a criança me mandei um pouco para E aí ele pôr o Aramutupa E aí 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 E aí